Acabou mais uma novela e mais um reforço encaminhado para o nosso glorioso. Trata-se de Matheus Martins. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes para vocês a respeito desta negociação que está finalizada. Os termos foram aceitos pela equipe da Udinese e agora faltam realmente questões burocráticas mínimas para que Matheus Martins venha para o Brasil. A expectativa é que ele chegue no começo da próxima semana e ele seja anunciado como reforço do Botafogo. Mais uma contratação, quatro anos e meio de contrato a respeito desse jogador, desse jovem valor. Um jogador interessantíssimo e vamos falar muito mais sobre Matheus Martins daqui a pouco nesse nosso conteúdo noturno. Além disso, o Diego Hernandes foi emprestado para a equipe do Leon, lá do México, não faz mais parte do elenco Alvinegro. Então tudo isso nesse nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de Mais Ágil. Se você está em busca de uma antecipação do FGTS, procure a Mais Ágil, a empresa especializada na antecipação. Você pode buscar recursos que de repente você não tem através da antecipação do FGTS. A Mais Ágil é especializada nesse tipo de serviço. Você vai antecipar agora entrando em contato com o telefone que eu vou deixar no primeiro comentário e também na descrição. E se você fechar nesse mês qualquer negócio com a Mais Ágil, você pode concorrer a uma camisa do nosso clube, do nosso fogão. Entre em contato, tire todas as suas dúvidas e só vai fechar se você estiver com tudo sendo passado da melhor maneira possível. Mais Ágil, parceira do Canal do TF. Vamos lá. O Botafogo, ele fechou a contratação do Matheus Martins. Depois da negociação ter ido praticamente para o ralo, você teve ali uma reviravolta nos bastidores. O Botafogo continuou conversando com a equipe da Udinese e conseguiu finalizar a negociação. O Botafogo inicialmente topa pagar 10 milhões de euros por 90%, como finalizou a negociação. Porém, a equipe italiana tentou modificar os termos e isso irritou o Botafogo, já que seriam 70% por 10 milhões. Isso, se você pega ali para colocar 100% do valor, teríamos a negociação saindo por 15 milhões, o valor bruto de 100% desse atleta. Mas, nas últimas horas, a intenção do Botafogo e também, claro, do jogador investir na nossa camisa, isso pesou bastante para que os termos fossem ajustados e o Matheus Martins chegasse no Botafogo. É uma grande contratação. Apesar de jovem, o Matheus Martins já tem uma boa experiência europeia. Se você pega aqui nas últimas duas temporadas, o Matheus Martins jogou 50 jogos com a camisa do Watford, atuando na Championship, que é a segunda divisão inglesa. Ele fez 6 gols e deu 3 assistências nesses números que eu falei anteriormente. Com a camisa do Fluminense, ele fez 41 jogos, fez 6 gols e 5 assistências. Foi uma das joias da equipe das Laranjeiras. Inclusive, jogou Mundial Sub-20 no ano passado, marcando 2 gols e tendo 2 assistências. Bons números desse atleta, que é muito jovenzinho. O Matheus Martins tem apenas 21 anos. Acabou de fazer 21 anos no dia 16 de julho. E é um jogador que, no meu entendimento, vem para dar mais um passo importante na nossa busca pelas competições da temporada. Teoricamente, o Matheus Martins não terá condições de jogar a primeira partida da Copa do Brasil contra o Bahia em Salvador. Ele deve chegar aqui no Rio de Janeiro no começo da próxima semana. Mas, se você pega todos os detalhes e até mesmo a possibilidade da chegada, ele chegando aqui no Rio de Janeiro, é só aparecer no beat. Que, muito possivelmente, já contra o Atlético Goianiense, ele poderá fazer parte do elenco. E aí, amigos, eu vou começar a cruzar os dedos aqui. Amanhã tem Argentina e Iraque. E na terça tem Argentina e Ucrânia. Se a Argentina tropeçar nesses dois jogos, a possibilidade dos hermanos serem eliminados já ali, na primeira fase das Olimpíadas, passa a ser algo gigantesco. E, com isso, o Thiago Almada pode jogar até mesmo no próximo final de semana contra o Atlético Goianiense. Então, nós poderíamos ter, poupando um time, nas duas beiradas ali, Thiago Almada, que jogou pela seleção argentina, pelo lado direito de campo, e Matheus Martins, que pode jogar nas duas beiradas. Pensem nisso. O Botafogo pode ter contra o Atlético Goianiense. Se a Argentina for eliminada, esses dois atletas. O Botafogo analisou muito esse atleta, verificou as possibilidades. E, olha, é um jogador que eu acredito que, em dois anos... Eu posso estar totalmente equivocado e espero que não esteja, porque, se eu estiver, o Botafogo não vai se dar bem. Mas é um atleta que eu acredito que, em dois anos, ele valha o dobro do que o Botafogo está pagando. Porque o Matheus Martins é um bom jogador. Quando ele surge no Fluminense, ele vem para substituir o Luiz Henrique. E foi muito bem com a camisa da equipe tricolor. Ótimo reforço, boa ação do mercado do Botafogo. Agora, o clube segue ali tentando fechar com o Vagianides. Tem proposta na mão da equipe do Panathinaikos. Agora depende exclusivamente do clube grego para que esse negócio seja finalizado, além da busca do Botafogo por zagueiro. Agora é ver quando o Matheus Martins chegará no Botafogo para ser apresentado, anunciado, começar a treinar e ser mais uma peça importantíssima nessa nossa engrenagem em busca dos títulos que disputaremos na temporada 24. E é uma negociação 100% do Botafogo. Não é uma negociação de Lyon, pensando em Lyon. Claro, se ele arrebentar, pode jogar no futebol internacional de novo, etc. Mas é uma operação do departamento de futebol do Botafogo, com recursos do Botafogo, com tudo do Botafogo. Falem aqui o que vocês acharam desse novo reforço do Botafogo. Além disso, hoje nós tivemos mais um jogador sendo emprestado. Trata-se de Diego Hernandes. O ponto é que não conseguiu um destaque com a nossa camisa vai para a equipe do Lyon do México, um empréstimo sem custo e com passe fixado. A equipe mexicana irá pagar o valor salarial desse jogador no período do empréstimo. Botafogo e a equipe mexicana não divulgaram esse montante do valor fixado. Lembrando que Diego Hernandes foi comprado por 2 milhões e meio, mais ou menos, de dólares. À época, uma das maiores contratações da história do Botafogo. E ele foi emprestado como o Botafogo está querendo emprestar outros jogadores. Por exemplo, Gustavo Sauer, que hoje estava em rangra dos reis. O Botafogo não conta com Sauer para a temporada. É um atleta que ainda não conseguiu fechar com nenhuma equipe para o restante do ano de 2024. Mas o Botafogo teve que emprestar o Diego Hernandes. Acho que foi bem. De repente, o menino vai bem com a camisa do Lyon. O Botafogo consegue, no mínimo, diminuir o prejuízo. Porque aqui ele não iria jogar. Ainda mais com os jogadores que o Botafogo tem, ele não iria atuar com a nossa camisa. E é isso. Jogadores que estão com poucos minutos precisam ser emprestados. O Patrick de Paula é outro que, na minha opinião, tinha que ser emprestado pelo Botafogo para o restante da temporada. É isso, meus queridos. É isso, minhas queridas. Mais um reforço chegando. O Botafogo gastou mais de 300 milhões em reforços. Claro, não à vista, né? Parcelado da temporada. E vamos ver de novo as pessoas falando Ah, o Botafogo é barriga de aluguel do Lyon. O Lyon não está pensando no Matheus Martins, não, tá? O Lyon, o Matheus Martins, jogador, para Botafogo, não tem nada a ver com a equipe francesa, tá? Prestem atenção antes de saírem falando aquilo que vocês não sabem. Tamo juntos. Beijos, fogo neles, pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Volto, se Deus quiser, ali às 5 da manhã ou a qualquer momento, com mais um pré-jogo no canal do TF. Valeu, fui. Assistam os outros vídeos aqui do dia. Tamo junto, sempre fogo neles, pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Desculpe a cara de cansaço, que eu tô morto de cansado hoje. Valeu, gente. Tamo juntos. Fui. Tchau.